Fala galera Beleza? Fred Netson com vocês novamente E hoje é dia Um pouquinho mais do Bloodstone O jogo do 007 Que eu estava gravando da ultima vez com vocês Vamos continuar agora? Da onde que a gente parou? Vocês viram no ultimo video que A Amy estava conversando com o Bond Sobre um cara que tinha Sido dado como morto Opa, continue Só que não foi bem assim né Porque eles receberam uma ligação Sobre o que estava acontecendo Que o cara não estava Morto exatamente e tal E eles resolveram investigar A situação porque era uma ligação anonima Deixa eu passar aqui o vídeo Então estávamos aqui Do lado do nosso carro Eu tinha esquecido Qual era no ultimo video E nós temos que investigar Umas catacumbas aqui Para saber onde é que está O celular Vamos passar por aqui E aí galera Tudo bem aí? Como é que é a vida aqui em Istambul? Boa? É ruim? Ah... Deixa eu não ficar nem falar então tá bom Vamos avançar por aqui galera Tá vendo aquele cara lá já nos viu? Safado vai... Entrar... Ali na construção Vamos seguir o cara Tá vendo? Tá vendo? Certo! Onde você acha que você vai? Dr. Pont O que é isso, o Bond já está na malandragem, deixa eu ver o que esse cara está falando Aqui, o cara falou para a gente apertar o número 1, e a gente entra nessa parte aqui mais específica, e sabemos onde é que estão as evidências que a gente precisa achar, né, vamos entrar por aqui, na cutscene estava passando o Bond já cheio de malandragem, dizendo para o cara que ele era um doutor do museu britânico, que ele precisava ver algumas coisas aqui, e tal, Vamos usar o nosso smartphone aqui para poder ganhar bagaça, opa, segurou aí Vamos continuar então procurando aqui na área, só que com a câmera normal por enquanto Olha aqui a construção como é que está, galera, o gráfico e tal, eu achei que está bem feitinho, pelo menos no PC, né, que é onde eu estou jogando, eu estou conseguindo gravar o jogo no máximo, então se eu estou conseguindo gravar o jogo no máximo, não é porque o meu PC é muito forte, né, é porque o jogo realmente não é tão pesado, e tal de eu ter achado o gráfico dele muito bom Vamos entrar aqui nessa parte também, para escanear o outro computador Vai lá, Bond O cara estava pronto para me encontrar Vamos lá então, seguir o cara O cara não, o Bond não ligou muito para a segurança, né, ele falou que a segurança vem primeiro, mas ele não está usando o chapéu de proteção, olha que péssimo exemplo que esse cara lá, não perdeu com isso E o cara está me chamando para entrar aqui, sei não, hein, sei não, hein Vamos escanear outra evidência aqui Bund além de a gente entender, ele tem um hacker também, né Agora! Quick! Stop it in the pit! The intruder has been dealt with. I'm not sure. O nosso smartphone, com certeza um Sony Ericsson, né? Ah, eu posso usar o smartphone pra ver o movimento dos inimigos. Opa! Uh oh! O cara já me viu aqui. Que que tu vai fazer? Vai vir investigar. Ah! Sério? Sério que tu vai vir investigar? É mesmo? Poxa Vai embora, cara O que você tá fazendo aqui? Tá me atrapalhando Só por causa disso Vai tomar um sacode Fica aí no chão Beleza, já tem um cara ali Dando sopa Vamos ver aqui Caraca, contra o inimigo Vamos aqui, mais um silent takedown E o trouxão já foi Já foi pro saco, trouxão Vamos pular aqui Passar pra essa parte Vê se tem alguém ali Aqui mais pra perto Agora sim tá aparecendo James Bond de verdade, né? Opa Tem um cara ali do lado E o outro ali dando Opa! Que isso, cara? Qual foi? Relaxa aí Vamos com os anjos Vamos ver Ih, despertou os outros Que chato, hein? Vamos trocar aqui de novo Armas de silêncio Agora Ah, bom que vocês veem aqui Que esse jogo também tem um pouco de stealth, né? Também não é Tão Call of Duty Quando foi no vídeo passado Só que agora o cara já me viu, né? Já era Os caras vão É Realmente vir atrás de mim Ah lá Os três já estão Preparados Então, continuando a reclamação ali É porque os caras estão me procurando, né? Opa Gol Já falei Ninguém pode comigo, ó Vamos Vamos A gente vai spawn Ip pulando aqui. Vamos pular de novo. Não sou muito acrobático. O bonde é muito acrobático nesse game aqui. Ó, meu objetivo vai aparecer no smartphone. Smartphone é mágico, né? Não é um smartphone, é um super smartphone. Aham, foi muito fácil. Tirar até a poeirinha do corpo. Kana, estou indo para as catacumbas. Vai ser para transportar oxigênio, né? Opa! Mais movimento inimigo ali. O cara não abaixa. Só isso que eu achei ruim. O bonde não abaixa e não vai... É... Abaixado, né? Para poder fazer menos barulho. Ele tem que ir ereto. Vamos aqui por baixo. Cadê? Os dois estão ali. Abaixado, não sei se há alguém nesse game. Você pode fazer ele também. Não sei. Aparentemente, eu tenho que ir. Vai, bonde. Usa o cover aí. Isso vai ser uma espécie. Ok. Eu vou ir para o evento. Ver se ainda precisamos fazer algo para fazer... E já era! Não tem mais ninguém por aqui. Vamos ver o que tem aqui. Ah, aqui é um colecionável, né? É uma maleta. Vamos, então, passar para cá. Continuar avançando aqui. Investigar se tem alguém. Não, não tem. Puxa até esse negócio de você ter que ficar usando o smartphone o tempo todo, né? Mas isso dá um tom de realismo. Porque quando você tem um mapa... Já disponível o tempo todo, isso você não tem na vida real. Então, você tem que ficar olhando o smartphone para ver alguns dados, alguma coisa. Até que dá um toque de realismo no jogo, né? O cara já veio para cá. Põe a dele ali. Vamos tocar lá com a pistolinha. E... Ah! Seu trouxa! Dorme aí. Apesar de eu ter licença para matar você vai dormir. É mais fácil. E... Vem você também, rapá. Vai, vai. Se esconde. Hum... Tem mais três ali. E o objetivo está mais à frente. Vocês veem que tem alguns pontos que eles indicam. Que são explosivos. Olha lá. Com aquele simbolo de explosão. O inimigo já veio para cá. Hum... Não estou enxergando direito. Vamos... Vamos avançar aqui. Ah! Ele está dando sopa ali. Ah! Ele está dando sopa ali. O cara caiu ali. E não fez barulho nenhum. Imagina. Vamos apertar um aqui de novo. Aparece ali os objetivos. Tem agora quatro caras aqui dentro. Caramba! Vamos ver qual é, qual foi e por que que eles estão nessa. O maluco foi para lá. Ele foi para lá. Eu posso já. Caramba! Yeah! Foi silencioso, ó. Os caras não venham não. Só aquele cara ali. Opa! Opa! Qual foi? Não fiz nada. Não fiz nada. Do nada vocês me acharam? Não fiz nada. Bem que eu posso tentar eliminar todos os caras silenciosamente. Ou então partir para o tiroteio, né? E acho que no fim não vai ter tanta diferença assim. Só vai ser... Só vai variar a jogabilidade, né? Mas você que escolhe qual caminho que você vai seguir... Oh, droga! Não te vi, cara! O que que morre aí? Vamos ver aqui de novo. Escanear esse item. Depois eu vejo inteligência. Não é algo muito interessante para a gente ver agora. Vamos passar para cá. Os catacumbas continuam. Ah, agora realmente o momento é para tocar tempo com os caras, né? Vamos ver o que esses caras vão aprontar para a gente. Para que eles não podem ir comigo, né? Eu tenho uma super mira muito bem equipada, né? Estou muito bem treinado, ó. Pelo MI6. Eu sou do MI6, meu caro. Vocês não podem ir comigo, ó. Olha o que eu faço com vocês. Isso! Mano vocês para que foi, ó. Olha o efeito de fumaça aparecendo aqui, ó. Claro! Eliminando vocês da forma mais divertida possível. Para ficar cada vez mais engraçado. Bom, a gente tem que mexer ali nos trens que a gente tinha trocado os trilhos de lugar. De repente a gente vai dar uma outra direção, né? De repente nós a gente vai dar uma outra direção para os caras. Eeeeeee! Mais um lugar para escutir ali! E o outro já... Já foi dessa para melhorar. Beleza, agora não tem mais ninguém. Já podemos ir lá no trem. Ninguém preencheu o saco. Vamos dar uma corridinha. E subindo no trem. E subindo no trem. E chegamos aqui dentro das catacumbas, né? E vamos continuar rastreando o sinal do celular do cara. Nossa, mas daqui está muito dentro desse negócio. O cara vai tentar rastrear o sinal. E já deu a localização ali pelo nosso smartphone. Vamos descer aqui. Nossa, agora o jogo ficou escuro, ó. Esse aqui deve ser algo de mineração. Não, mineração não. Deve ser alguma coisa que eles estão fazendo por causa da construção em cima, né? Dead Warps Phone. É aquele sinal ali que a gente está rastreando. Só falta achar a entrada, né, inteligente? Onde eu vou? Olha, esse smartphone não me indica direito. Ou eu que sou burro demais para... Ah! Não! Cadê? Ih! Ah, escada, claro. Não, eu que sou burro demais. Tem razão. Eita ferro! E agora? Corre bonde! Corre bonde! Corre bonde! Naturalmente aquele troço está vindo pegar a gente. Ah, pula! Vai, meu bem. Isso! Vai, controle ali. Desce bonde. Desce daí. Drop. Vai, 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 vai. Corre, corre, corre. Ah, pulando. Um negócio ainda que eu não fudo lá atrás. Eu não acredito. Vai, 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 vai. Desce! Desce! Olha bonde. Eita, não buga não! Que isso? Momento de tensão aqui agora. Todo mundo quer saber. Bond, consigo ou não escapar? É uma camerazinha tapada essa. Essa camerazinha ali até no final, hein? Estou na chave do centro. Estruturas que estão mantendo. E já tem... Já tem gente aqui falando. Vamos dar uma alô pros caras. Mas eu não esperaria que eles terão muito mais de você. Entendido. Estrela e continue assistindo. Copie isso. E... Bons sonhos, meu caro. Ah, já tem mais um troço aqui pra gente escanear. Ah, já tem mais um troço aqui pra gente escanear. Beleza então. Vamos continuar avançando por aqui. Acho meio chato esse negócio do... Do... Do jogo ficar indicando, né? A localização dos itens. E os locais onde é que a gente tem que pegar as coisas. Isso facilita bastante, né? Vamos ver. Tem... Quatro caras ali. E o bonde vai pela água mesmo. O cara não vai devagarzinho, né? Vai fazendo esse barulho todo. Pisando na água. Pesado do caramba. Vai bonde. Onde eu vou agora? Opa. Tem um ali dando sopa. Já vai pras cucuias. E o maluco ali tá com interrogação, né? Vamos esperar ele aparecer. Pra ele já ir pras cucuias também. Daqui o ponto de novo. Ei, ei, ei. Mas eu sou muito cegueiro nessa mira. Viva o inimigo. Opa. Caraca, maluco! Por que que ele indicou isso no mapa? Oh, bosta! Vai, vai, vai. Olha aí, vou... Holder a área mesmo. Segurar a área. Segurar a área. Pra segurar a área morta me fixo. Celo bosta. Ah, preciso de bala. Bala, 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 bala. Ciclete. Isso ai meu filho, ilumina onde você está para eu poder te ver e te matar. Ah droga droga droga! Cadê? Você tinha deixado uma arma aqui? Ah! Que coisa! Cadê a arma do cara? Ah que chato, tem que comer pistola mesmo. Deixa eu ver aqui, tem mais ninguém. Ah! Tem indicação. Oh! Está aqui. Vamos trocar a ANP5 agora. Tem munição aqui. Opa! De onde veio isso? Vem! Vem ao meu encontro. Isso ai meu filho! Dorma! Vou pegar o de cima. Agora eu te baixo. Vem. Vem. Entrar aqui nessa parte... Subir... Dá um monte de... Espião secreto e... Virando em tudo que é lado. Ah, já estamos chegando bem perto do sinal do telefone, ó. Telefone... Sinal do... Cade? Tem um carinha ali. E esse aqui já vai pra vala. E esse, meu filho? Vai! Larga essa porcaria! Tu não vai precisar dela pra onde tu vai. Isso aí mesmo, acho bom. Vamos ver, tem... Tem uns caras ali. Sabe que consigo dar a volta? Ah, consigo. Ou não. Ah, aqui só tem esse negócio pra escanear. Beleza. Como é que eu faço ali? Hum... A carinha já veio pra cá, né? Hum... E já foi pra vala também. Isso aí. E tem alguém me chamando aqui. E tem alguém me chamando aqui. Aonde? E tem um cara preso no animal. Vai, Bones. Dá um chute no porta aí, seu especial de gato. Quem é você? Quem fez isso? Bernin. Seu nome é Bernin. Ele queria minha pesquisa. Minhas fórmulas. Para bioweapons. Nós vamos te sair daqui. Eu nunca vou fazer. A única maneira é subir. Mas não é muito tarde. Talvez você ainda possa salvar... Tedworth. Tchau. 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 Tchau.